De acordo com o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, o intuito é a formação de um consórcio público que agilize a imunização da população durante a pandemia, além de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos de saúde no âmbito municipal. O prefeito ainda conta que também estiveram presentes a Associação Mineira de Município e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço. Que é um projeto onde o município fica autorizado a fazer parte de consórcios entre outros municípios para poder adquirir vacinas. E isso está sendo discutido na Frente Nacional de Prefeitos, na Associação Mineira de Municípios e na terça-feira eu tive uma reunião no Consaúde, que é um consórcio aqui para aquisição de serviços de saúde do qual o município também faz parte e o presidente lá também está, eu sou vice-presidente lá, o presidente que é o Márcio de Jaguaraçu e nós estamos preparando também todo o aparato normativo para que quando houver disponibilidade para o município adquirir vacina, elas possam ser adquiridas. Além de adquirir imunizações complementares ao Plano Nacional de Imunizações, caso seja necessário, o consórcio público irá fortalecer o SUS, Sistema Único de Saúde, na medida em que todas as doses de vacinas serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita. Então isso é importante porque a cidade, ela está sempre dando um passo à frente, já se preparando para quando a vacina estiver disponível no mercado, a gente adquirir vacinas e poder imunizar a maior quantidade de pessoas possível. Repórter Leide Anne Soares. Repórter Leide Anne Soares. Repórter Leide Anne Soares. Repórter Leide Anne Soares.